O governo do estado anunciou hoje algumas medidas para o combate ao avanço do coronavírus. Em Sorocaba, já tem mudança na Câmara dos Vereadores. A partir da próxima semana, estarão suspensas todas as sessões solenes e as audiências públicas na Câmara de Vereadores de Sorocaba. A medida, de acordo com o presidente Fernando Dini, é válida até 30 de abril e tem como objetivo evitar casos de coronavírus na cidade. Por enquanto, as sessões ordinárias estão mantidas e seguem abertas ao público. São Paulo é o estado com o maior número de casos confirmados no Brasil, 46 ao todo. Por conta do avanço da doença, o governador João Doria anunciou em entrevista coletiva em São Paulo algumas medidas para evitar a contaminação. O anúncio foi ao lado de várias autoridades sanitárias e de saúde. A principal orientação é para que pessoas idosas evitem aglomerações. pacientes com mais de 60 anos, pacientes com doenças crônicas, o cardiopata, nefropata, diabético, o indivíduo imunodeprimido em tratamento oncológico, que ele evite participar de aglomerações. Então, uma recomendação para que ele se poupe, seja protegido, porque seguramente esta é uma doença que afeta esta população vulnerável e protege a população jovem. Doria deixou claro que não existe motivo para desespero. Ele garante que o estado está preparado para atender os pacientes e que conta com 11 mil leitos de UTI e 101 hospitais estaduais. Nenhum evento vai ser cancelado e as aulas nas escolas estaduais estão mantidas. Não há nenhuma recomendação do governo do estado de São Paulo para o cancelamento de eventos esportivos, musicais, de entretenimento ou de conteúdo. Volto a repetir, nesta data, 12 de março, não há nenhuma razão que determine cancelamento de eventos públicos, independentemente do número de pessoas, seja no esporte, seja no entretenimento, seja no conteúdo. Nesta data, 12 de março, seja no sentido, seja no sentido, seja no sentido. Nesta data, 12 de março, seja no sentido.